Games em Mídia Digital é na CRGGAMES e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos! O melhor preço é na CRGGAMES, link na descrição, espia lá! Fala, filhotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu estou muito feliz porque vamos jogar pela primeira vez aqui GRIDFALL, o novo game desenvolvido pela empresa Spiders e também distribuído pela Fox Interactive Galera, tenho muito a agradecer ao pessoal da Fox que todo o game eles estão me mandando então muito obrigado de coração ao pessoal que está acompanhando o nosso trabalho aqui no Brasil e está nos dando a oportunidade de trazer os novos conteúdos desenvolvidos desenvolvidos não, perdão, distribuídos por vocês então muito obrigado de coração mesmo! Bom pessoal, eu não sei muita coisa do game dei umas pesquisadas mais ou menos, mas não quis me aprofundar até mesmo para ter uma experiência genuína com vocês e ter os impactos aqui tudo junto então a única coisa que eu sei é que é um game que se passa aí no século XVII e, mano, bastante fantasia, vamos ter muitos monstros, caçada a eles é um RPG, tá? Por isso foi a minha maior ânsia, minha maior vontade de trazer esse jogo aqui pelo fato dele ser um RPG e, meu, é o que está em tendência hoje tivemos aí The Witcher 3 que foi o que deu start nisso, né? e temos aí mais de 300 horas em Odyssey então, tipo, cara, eu quero continuar trazendo games desse gênero aqui espero que vocês gostem já peço, por favor, deixa aqui o seu like matador mesmo porque ajuda pra caramba o trabalho que a gente faz aqui e caso você não seja um inscrito do canal meu, seja muito bem-vindo também conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, espia os vídeos e gostando, se inscreva é um prazer poder compartilhar disso aqui com você também, cara meu, o vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo maninho Tayan Estevans faça como ele ajude o canal na linha de frente clicando no botão seja membro que está aqui embaixo, beleza? bora lá, galera! vamos curtir, entender e nos aventurar pela primeira vez em Great Hall beleza, visibilidade vou deixar padrão, tá? salvar, beleza, ok novo jogo ah, deixa eu ver uma coisa, né? opções legenda, sim beleza, era isso que eu tinha medo novo jogo normal, vamos jogar no normal depois, mediante como formos, né? nos avançando aí a gente muda, beleza? conforme for avançando, a gente muda ah could you stand a little taller, just a tad? like this yes, yes the chin a tiny bit lower gaze a little more to the right there, now, hold the pose hum, legal, galera então nesse momento vamos poder escolher, né? a aparência do nosso personagem então eu posso escolher por gênero né, olha aí, ó uma mocinha, pá ó, o garotão e aí, o que vocês acham? bom, beleza, vamos com ele, tá? pré-definição ah, já tem alguns rostos aqui pré-definidos, galera olha só que o próprio game já oferece, né? vamos pegar o padrão cara, adoro isso em RPG, meu vou deixar você cabelo olha aí legal ó, esse é legal, hein? vai você pelos faciais ó ah, moleque charmosão cara, eu vou deixar uma uma barbinha, né, mano? sobrancelhas finas grossas vou deixar você a cor da pele vou deixar ó ó a cor do... caramba caros, muito legal, né? muito legal mesmo vou deixar você cor dos olhos você classes iniciais guerreiro técnico ou magia guerreiro, mano guerreiro né, guerreiro rapá ó aqui temos eu acho que é a árvore de habilidade, né? podemos escolher alguma coisa poder mental agilidade bom, coloquei força ok carisma olha só ah, olha aí se nós tivermos um melhor carisma, né? nós podemos aí fazer com que o preço dos mercadores caia legal aumente legal, legal pelo jeito é um sistema bem mais complexo do que o que a gente está acostumado pessoal mas beleza criação do personagem ok é esse cara só um pouco mais de minuto você tem um cara incrível singular isso é um cumprimento meu senhor fora da minha boca sua particularidade dá-lhe um personagem você ainda está aqui? nós quase terminamos você tem mais necessidade de mim, mestre? você não esqueceu que estamos lançando a venda hoje você? claro que não é um cumprimento Não há lugar para ser encontrado. Eu procurava o palácio de selas para os atos. O seu pai está ao lado de seu lado. Ele era de uma mente para pintar a cidade ontem. Não se preocupe, eu vou citar ele. Faça o seu próprio preparo sem se arremando de outra fria. Vamos nos encontrar no boat. É hora de ter que seu cusador assumiu a responsabilidade que ele está esperando. Ele deve ir e informar os ambasadores de Teleme e a Bridge Alliance de sua departure. Não tem medo, mestre. Eu vou ir e ver eles em nome dele. Beleza. Começou o gameplay. Vamos dar uma olhada aqui. Não é mais claro, né? Vamos ver o bonitão. Olha aí. Aqui estamos nós. Legal. Bússola. Visível no alto do centro da tela, a bússola indica lugares importantes e objetivos de missões ativas. Legal. Missões principais e missões secundárias. Então temos que ir para uma prisão. Para uma prisão. Para uma missão principal aqui. Beleza. Aparentemente podemos falar com quase todo mundo. É, quase. Os comandos de correr, apertar o X, beleza. Ambientação está bem legal. Está bem legal. Vimos pouco, mas está legal. Ei! Greenblood. Kurt. E assim o dia finalmente chegou. Minhas rogadas rogadas estão deixando o nesta. Acompanhado pelo seu mestre mais lojal e tenacious mestre de armas. Tanto lojal como o seu objetivo. Opa, legal. Vamos aprender o combate. Dá para marcar, beleza. Bem RPG, Dark Souls, vai lá. Beleza. Ataque principal é isso aqui. E secundário. Tá. Beleza. Eu posso esquivar ou aparar. Beleza. Bolou! Não deu tempo. Vem cá. Vamos ter... Caramba! Pera aí. Ó, R1 muda... Ah, olha aí, galera. Dá para mudar de arma. Ok. Ah, pausa tática. Pausa tática. Pausar ao jogo. Esperar sua próxima ação. Ah, olha aí, ó. Legal, mano. Legal. Caso, provavelmente, conforme formos tendo aí melhorias, né, no nosso personagem, temos como usar aqui embaixo, ó. Técnicas, poções e tal. Ó. Arma de fogo. Ações básicas. Não temos nenhum fantiço. Ahn... Técnicas. Caramba, eu não estou acertando no lance de aparar, mano. Ai, beleza. Vamos tentar de novo. Beleza. Mais uma vez. Aparar, vem. Vem cá, meu irmão. Ah, olha aí. Legal. Vamos trocar de arma de novo. Vamos lá. Caraca. Curando assim mesmo. Você perdeu pontos vitais de vida e tal. Ah, poção. Legal. Então, vamos lá. Poções. Posso pegar uma poção, ok. O que eu faço? Por exemplo, uma poção... Ah, um atalho. Use L1. Ok. Selecionei a poção. E... Ele não me deixou usar? Não me deixou usar? Que estranho. Não me deixou usar. Tem poção aqui. Ah, vou até voltar. Você perdeu pontos de vida. Para designar uma poção a um atalho, use L1 para abrir a pausa tática. Ok. Ah, tá, mano. Beleza, beleza. Quadrado para designar, ok. Vou colocar aqui para cima, beleza. Fechou. Então, agora eu posso marcar ele de novo. Vem cá, meu irmão. Vou usar aqui. Beleza. Bom. E aí, você fez o grau. E aí, você fez o grau. O que um sangue verde. Eu, quem pensava eu a competência de armas, mestre. É um pouco difícil de acreditar. Não adicionar insultos ao injúria. Isso é muito bem humilhante. Vamos precisar de você passar os básicos, ou você vai ter que pegar suas peças para o primeiro signo de problema. Tá, arma de fogo. Beleza. São ideais para interromper ou desequilibrar o inimigo. Cada tiro consome uma unidade de munição, ok. Então, vamos lá. Vamos ver. A arma de fogo, eu vou designar ela para a esquerda. Ó, legal. O nível da armadura física é exibido com escudos na barra de vida. A armadura absorve parte do dano físico. Para quebrar a armadura de um inimigo, você pode usar uma arma de impacto ou certas armadilhas, ok. Então, é legal trocar a arma, beleza. Opa, calma aí, cara. Caraca, velho. Tem que ser muito rápido, velho. Tem que ser muito rápido. Olha isso. Use fúria. O que é fúria? Sem chance, cara. Tem que detonar um, velho. Pelo menos um. Beleza, agora vem você. Mano do céu. Eles não caem, cara. A fúria é um estado que permite que você use ataques especiais que causam dano adicional e desequilibram os inimigos. Um medidor segmentado que é preenchido conforme você ataca o inimigo lança um feitiço, tá. Então, vamos lá, L2, tá. Eles são muito rápidos, cara. É bem travado. Achei o gameplay bem travado, mas tudo bem. Vamos lá. Ah, essa é a fúria. Isso que eu acabei de usar é a fúria. Tá. Isso que eu acabei de usar... Vou reclamar sobre a presença da Constituição e sobre a coelheza. Bem, Bom, meu primeiro contato assim já achei um pouco estranho, viu galera? Achei ele bem travado, mas vamos lá, eu acho que é questão de costume, vamos continuar dando a chance aí, vamos lá. O que é isso? Você não tem sido tentado para chutar? Eu tenho perguntado por mil vezes. Oh, é você, meu querido filho. Mãe, eu me desculpe, eu tenho problemas com a sua condição. Vamos agora, vamos falar de coisas mais agradáveis. Eu estou muito feliz de ouvir sua voz. Você me lembra muito do seu pai. Eu me lembro muito dele, então. Hoje é o grande dia, não é? Você me lembra muito do seu pai, que todo mundo está falando. Sim, mas a ideia de deixar você em casa, alone e morto... Mãe, meu filho. Alas, não há nada que você pode fazer por estar que irá me desculpe. Uma coisa me trazia. Eles dizem que o país está cheio de milagros, e nós podemos encontrar uma cura. E mesmo se eu pudesse encontrar, eu nunca poderá voltar em tempo para... Eu sei. Mas isso me traz conforto... ... para saber que meu filho está deixando em uma missão... ... para curar o seu povo. E aí, vamos agora. É hora que você deixe de sair. Aqui. Senhor, pegue isso com você. O que é isso? Um salão de família. Algo que... Pegue isso e mantém com você. May que você faça boa sorte. Todas as minhas bênçãos vão com você, meu filho. Agora, vá embora. Ok. Encontre Kurt na frente do palácio. Nossa, galera, isso é bonito, hein? Olha esse lugar. Olha isso. Vamos terminar antes da nossa partida. O comandante quer recuperar algum tipo de mercador da nossa prodigia. Mas o transportador não quer que entregue. Eu fiz tudo o que eu consegui para persuadir. Não tem nada de isso. O parlamento me desculpa. Mas isso é seu domínio. Eu não diria não para um pouco de ajuda. Claro. Onde está a prodigia? Na Loura Borras, perto do porto. Então, vamos colocar na lista de visitas. Missão principal, consulta... Onde você gostaria de começar? Eu fui pedido de visitas aos ambassados de Tilemei e a Briga Alliance antes da nossa partida. As suas casas não são muito longe daqui. Nós podemos ir lá primeiro. Muito bem. Você acha que Constantine vai esperar por nós próximo ao navio? Eu não sei. Mas é certamente importante de inspeção. Ah, olha aí. Conseguimos ver os atributos do nosso personagem. Legal. Tá. Eu ia tirar esse chapeuzão, mas deixa aí. Já vi que é bom, né? Ok. Vamos seguindo aí no mapinha ali em cima. Como é que é o nome? Deixa eu ver. Notifique o embaixador da Aliança Erudita sobre a sua partida. R-3. Vamos tornar isso aqui a missão principal. Segurando. Ah, legal. Conseguimos. Beleza. Era isso que eu estava aqui procurando. Tá, vamos ali. Opa, que é isso, cara? Que é isso, cara? Loco, do nada. Toma. Toma aí. Opa, esse chute aqui, velho. Vou tomar cuidado. Toma uma fúria aí, rapá. Outra fúria. Beleza. Morreu. Já foi todo mundo aí? Já, né? Olha aí, cara. Vamos encontrar inimigo no meio do caminho, aqui na cidade já. Tá bom, tá bom. Vambora. É aqui. Bom dia, Excellency. E aí, senhor de Sade, a qual eu tenho a oportunidade? Eu tenho que informar você que minha esposa, Constantin, e eu, estão partindo para Tifredi na hora da hora. Ah, sim. Eu realmente ouviu que vocês dois receiverem chamas de maior stature. Permita-me agradecer você. Você não foi nomeado Legate da Congregação? Você é correto, Excellency. Eu agradeço. Obrigado. É uma estação de grande honra que eu tenho certeza que você vai ter com brio e panache. A Mãe Cardinal Cornelia vai ser encantada para trabalhar com você e com a sua esposa no futuro. Eu só me lembro que a sua departure é tão subida. Missões secundárias. Nós sabemos que seu pai toleram a presença de todos os pagãos dentro das cidades. Mas esses particular não-beliadores enfrentam a harmonia frágil deste lugar. Nós consideramos um grande favor se você arrestassem e entregassem para a nossa guarda. A herança não é um crime em Serene. Você sabe isso. Mas eu tenho certeza que meu pai ouviria suas argumentas. Por que chamar a minha intervenção? O reino nos daria a honra mas isso vai levar tempo. Muito tempo. Por que, nos nossos sources, esses fugitivos já se encontram com um escondimento para levar eles para onde. Eu entendi. Você esperou que eu possa fazer algo antes que eles chegam para uma cidade inimiga. Se os heritistas estão planejando um barco então eles devem estar nas ruedas. Eu vou olhar para isso e ver o que eu posso fazer. Eu devo ir. Adeus, Excellency. Deixe a luz te guiar, Dasade. Ok. Vamos caçar os herges. Bom, já deu para perceber que temos missõezinhas secundárias interferindo entre as missões primárias e a opção do personagem escolher ou não. Eu quero escolher. Quero fazer tudo aqui. Vamos ver. ali embaixo. Lively there, lads and lasses. I promised the merchants and their prints would be off before the tide. lads and lads. Eu não sei. 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 o quê das moeira. Eu não sei. Você é assim. Eu sei. Os botões em um ngaloamento... no entorno aqui. Și parecem acabados. Mas você quer dinheiro para ele. Se os Nauts chegam emtheym elas. Em seguida provavelmente. Obrigado. Qualquer vez. E essas portas? Você vai abrir elas, certo? Eu não tenho a chave. Enfim. Enfim. Eu não tenho a chave. Será que tem a chave em algum lugar aqui? Nada, nada, nada. Eu não tenho a chave. Será que eu vou ter que enfrentar os caras aqui fora para pegar? Ah. Caramba, 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 caramba. Espera aí, espera aí, espera aí. Caraca velho. Boa mano. Boa mano. Boa mano. Boa mano. Beleza. Beleza, adquiri. Mas eu estava atrás da chave, cara. Halt. O barulho está no limite. Perceba. Você não pode fazer uma exceção? Não. Desculpa, senhor. Perceba, por favor. Agora. Muito bem, eu vou. Eu não tenho a chave. Eu não tenho a chave. Não dá para arrebentar. Não dá para arrebentar não. Bom, sinto muito, cara. Não vai ser agora. Eu tinha que libertar esse cara, mano. Eu sóEDem. Eu só vou avançar. E o seu sapatoho ainda estou a dar. Eu já stukas emoções. Eu vou avançar. Boa mano. Para tudo, as coisas se divertirão. Beleza, já era Beleza Tá, precisa de Gazoo Espero que tenha aqui em cima Nada Beleza, não temos habilidade Deixa eu ver esse lance de habilidade Espera aí Missões, missões, missões Não, habilidade Aqui deve ser magia E tinha um outro lá ainda Lembrar, beleza Atributos Puta, ainda não posso Não posso pegar mais níveis Tá bom Vamos seguir no mapa Vamos ver onde ele vai levar Nada Nada Onde nós estávamos É galera, eu tenho a leve impressão De que não vai ser algo tão simples Não Mas beleza Vamos lá Aqui nós já entramos Tá pedindo pra libertar O atravessador Mas como? Não tem jeito Não tem jeito Primeiro, não é nem aqui que ele está Já começa por aí Aqui não tem nada que eu possa usar Não tem jeito Não consigo passar para lá? Não, não consigo. Provavelmente vai ter um jeito de entrar ali. Cadê, cadê, cadê? Cadê onde o pau está atorando? Kurt já deu conta, beleza. Mano, mas e aí? Não consigo arrombar isso. Vamos lá. Vamos lá. Aqui foi por onde conseguimos entrar e encontrar o maluco, mas não dá. Vamos lá em habilidade. Será que eu não consigo melhorar? Eu preciso de um ponto e eu não tenho ponto nenhum, saquei. Vamos redefinir. Puta merda, não consigo redefinir. Bom, vambora. Vamos ver o que a gente consegue. Depois a gente volta quando conseguir a habilidade. Cara, olha o tamanho desse mapa, galera. Grande, grande, grande. Legal. Vamos para a missão, cara. Vamos para a missão principal que vai enrolar muito, pelo jeito. Vamos nós. Nossa, velho, morri Caraca Bom, beleza, vamos lá Deixa eu ir para a missão principal Eu desejo um bom dia, sua excelência Eu achei o mundo bem feito, cara Mas os personagens nem tanto, hein Sua Excelência Senhor de Sade Eu disse que você foi nomeado Legate Obrigado Esses são grandes responsabilidades para alguém tão jovem como você Mas você vai dar honra para sua família e a congregação De isso eu tenho certeza Obrigado, Excellência Eu vim aqui para informar você de nosso departamento para Tia Frida Meu irmão Constantin está a fazer as governador de Nucerene E eu estou acompanhando ele Eu não tinha ideia de que você iria tão rápido O que mal, eu pensei... Bem, então, isso é uma desculpa Tenha um bom viajamento Um futuro maravilhoso Um futuro maravilhoso Eles dizem que é um maravilloso Um maravilloso Um maravilloso Um maravilloso Um maravilloso Passar ele se derrubando como um alchemista Do people actually give credence to these lies? Alas, sim Eles cortam o seu famoso panseiro Remedios pior que o mal, acredito Como você pode imaginar, alchemistas são a nossa honra Um maravilloso Um maravilloso Um maravilloso Um maravilloso Um maravilloso Um maravilloso E nosso próprio Em mesmo tempo Em qualquer cidade de Brígial Nós iríamos atingir ele Mas aqui nós respeitamos suas legis Eu vou ver o que eu posso fazer Mas não me fazer promete Minha desculpação é immanente Eu agradeço, Excellência E eu estou feliz Você tem que se divertir Então bem Para suas novas funções de diplomacia O homem O homem trabalha no centro de cidade Ele é said to be clever and mean Be careful I need to be going Goodbye, Excellency Goodbye, Lord de Sardes Porque são várias Já deu para perceber Que uma vai intercalando na outra Já vai emendando numa terceira Por aí vai, né Good day, Tavern Keeper Good day to you What is your pleasure? I'm looking for my cousin His name is Constantin I believe he was intent on celebrating his departure last night There was indeed a party here last night But it ended badly Whatever do you mean? A brawl broke out My tavern was shattered And no one's paid for the damages I'm sorry Amongst the rebel rousers Did there happen to be a young man? 20 years of age Hair down to his neck Light brown Blue eyes Quite the talker I don't believe it Of course he was there He's the man that started the fight I hope you've come to reimburse me Don't count on me to help you If that's not the case What kind of damage Are we talking about exactly? A good half of my furniture Was broken into firewood I piled up the lot over there Let me take a look Perhaps it can be repaired If you can fix it I'll be obliged If not You'll need to pay Okay The furniture is in terrible condition The fight must have been extremely violent It looks as if it's fixable I've seen worse We'll need to build some metal dowels But once done We can make them like you I could repair this If I had some metal dowels Okay Pinos de metal Provavelmente eu vou conseguir Pinos de metal Well then Were you able to repair it all? No I haven't been able to sort them out In that case You need to pay me, sir I regret I don't have the sum you're asking for Either you repair them Or you reimburse their cost Or I keep what I know about your cousin to myself That's ridiculous He could reimburse you easily He's quite a rich man Perhaps But a bird in the hand is worth two in the bush And as for promises I've heard enough to fill an ocean Very well I will see what I can scavenge in that case I need to be off Farewell Goodbye Que a boca Onde eu vou achar esses Pinos? Opa! Consegui alguns Pinos Vamos lá, vamos lá Como que eu uso? Vamos lá Equipamentos Mapa Diário Mapa Música Estatísticas Desenvolvimento Equipamento Eu posso preparar isso se eu tivesse alguns Pinos metal Pelo jeito eu tenho que pegar mais Pinos Nada 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 Conseguimos uma chave aqui, hein, pessoal? Vocês viram? Talvez vocês já saibam do que nós precisamos. Para libertar o cara. Por aqui não tem mais nada, pelo jeito. Não, é um braço. Vamos lá, se agora dá para arrumar. Segura. 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 Agora fala do meu primo aí, rapaz. Eu não sei o que você está fazendo. Eu espero. Você pode me dizer onde eu posso encontrar meu parceiro agora? Seu parceiro é ou seja um maluco, ou um maluco. Ele foi e insultou uma banda de rufiãs dos cães de baixo. São caros perigos. Eles têm uma casa que eles trabalham em algumas ruas daqui. Qual tipo de negócio eles trabalham? Algumas, na verdade. E eles são todos ilegais e lucrativos. Mas você não ouviu isso de mim. Em qualquer caso, se você pudesse recuperar seu cães, eu ia se preocupar se eu fosse você. Eles não são os caros. Obrigado pela informação. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele parece um cara corajoso. Ele pode dar o seu pão. Qualquer outra coisa? Eu preciso sair. Tchau. Tchau. Ok. Ok. Volta. Volta. Se você tiver ideia de quem eu sou, não se acertar, inimigos! Tenho um navio para pegar! A esposa de um cavalo era certo. É a voz de constação de constação. É a voz de constação de constação. Ele vem do pão. Ele vem do pão. Ele parece que ele está acertado. Ele tem um acertado. E eu tenho uma sensação de que eles estão esperando a companhia. Ten cuidado. A palavra de constação 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 de constação. A negociação pode ser a solução. Como você disse, essa raiva de constação de constação de constação de custa. Que desculpa! Eu gostaria de esmercar por eles que daria o meu alho a de todos esses irmãos maldeiros. Ok, vamos libertar o carro Não é possível agora Como é que é? Destruir, ciência... Coisas bestas, como abrir uma porta vai depender de maestria, tá ligado? Está bom Não tem nenhum ataque Opa Ou para mostrar desrespeito Nós conhecemos esse tipo apenas muito bem Estão acostumados a todo mundo fazendo o que ele diz Mas eles são sempre mais amigáveis Estão aprendendo suas pequenas leis Não é certo, senhor? Isso é certo Mas leis tem um preço Então Se você quer seu bagulho Legal Legal, não tenho dinheiro Vamos lá Quebrou Bem, agora Olha só Olha só Esse O velho Com os braços Parece que ele está tentando Para sua própria leitura Para sua vez A ver O desconoc Já era. Tudo nosso. As lutas são bem estranhas, galera. São bem estranhas. Bem diferente do padrão que a gente acostumava, tá ligado? Vamos ver até onde eu acostumo com isso. Vamos lá. Bem, isso foi monumento, senhoras e senhores, mas eu tenho coisas mais importantes para atender. Uma isla para governar, tratos para signar, riquezas para expeditar, e um padre demandante... Constante, é eu! Meu querido cousin! Oh, meu sorteio. Sempre que me derrubar. Eu vou fazer o que eu puder. Estamos em brevemente. O seu pai não foi feliz por sua presença este dia. Você nunca viu ele feliz em qualquer coisa quando vem para mim? Você sabe o que ele pensa em mim. Ele importa sobre você. Eu sei isso. Ele apoiou você como governador, não é? Ele está se livrando de uma raça constante desigualdade. Ah... Certo, você disse. Hoje, nós vamos para avançar. Se você só sabia como esses riqueiros me trataram. Doe me a curteza, meu querido cousin. Agora que nós estamos fortemente junto com os bravos curtos, vamos dar-lhes o seu dinheiro. Não há ninguém para pagar, senhoras e senhores. Os bravos curtos e seu cousin já se livraram os livros. Realmente, agora? Que desculpe! Eu gostaria de ter visto isso. Não é possível agora. Agora. Tá, beleza. Por aqui não dá para sair. Ah, aqui dá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 6azeiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Não, não é aqui. É ali. Não, não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não. Não, minha casa está em ordem. Estamos prontos para embarcar. Perfeito. Me siga. Estou tão ansioso para descobrir a Tia Frida. Minha isla. Minha nova cidade. Vamos lá. Vamos lá. Minha. 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 Cinco. velho. O que é isso, cara? Opa! Caraca, velho! Nossa, não tem enroladinha, mano. Não tem enroladinha. Ok. Ó. Bem travado. Bem travado. Ai, caramba. Sai daí! Sai daí, mano! Tá vendo? É muito travado, cara. É muito travado. O cara fica ali esperando, tá ligado? Até ele se levantar, a animação do personagem se levantar, dá uma respirada pra depois você continuar com a ação, mano. E nisso o bicho não para, tá ligado? Mas também, tanto o bicho como o personagem travado, mano. Travado. Achei bem travado. Esse animal, né? Esse bicho, essa besta e tal, veio lá da terra, da ilha, que nós estamos indo explorar. Tá, vamos lá. Sai! Tentar quebrar a primeira armadura dele, hein? Beleza, quebrou. Beleza. Caramba! Olha esse golpe. Sai, sai, sai! Aí, mano! Não dá, velho! Filho da mãe. Não tem enroladinha, mano. Você tem que sair só dando passinho, assim, ó. Eu acho que esse tipo de ataque, essa investida que ele dá, não dá pra defender com o parry. Eu vou tentar, vamos ver. Vamos ver. Então, vamos ver. Ah, legal. Ele defende. Beleza. 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 Vamos lá, vamos tentar ficar acima Caramba, sai daí cara, sai daí Tá, tô sem munição, beleza Isso tira uma vida grande, cara Ô louco Já entendi Eu deveria ter ficado dando parry ao invés de tentar fugir Porque cada mãozada que ele dá, te pega Bicho chato, bicho chato So eager to discover Teer Fridim My isle, my new city You'll need to arm yourself with patience The voyage will be long I've been told the trip last Whoa Nice Beleza Oh, 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 foi isso que eu morri Sai daí Olha isso, mano Beleza, defendi, ok Ah, mano Eu tava defendendo Ah Mãe Ah Saco Isso porque é o primeiro bichinho Com certeza a gente tem muitos, tá ligado E tá quebrado Beleza, a armadura quebrada E tá quebrado Sai dai cara, sai dai, sai dai, defende Meu Deus, SAIL! Pelo menos as defesas estão funcionando Morre desgraça, morre bicho chato Morre desgraça, morre bicho Tudo bem, tudo bem. Ele está morto. Você está morto? Eu estou bem. Suas leções foram feitas. Eu nunca vi uma espécie de um tipo de espécie. É muito extraordinário. Coisa, o que uma luta. Você era ilustre. Eu não sou da mesma mente. Eu tive a sensação que já estava se torne. Eu não fiz nada mais do que terminar. Sua humilidade continua constante. Mas acredite-me, essa batalha foi absolutamente épica. Olha aí. E agora? Não. E aí, mano? Como a gente vai partir agora? Para cá, beleza. A sua espécie de entusiasmo é mais impressionante. Essa jornada é sua chance de provar seu valor. Ele tem um grande padre. Mais provavelmente ele é só feliz de ser livre de este hernão. A sua espécie de entusiasmo. A sua espécie de entusiasmo. Eu sei que eu estou. É certamente. Estacionais, lads! Weigh-em-kele, e ready-head-to-wear! Lively now, lively! Catch me a win! Eeeh, caras! Agora o jogo começa, né? Pelo que eu tô entendendo. 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 Pessoal, eu sou Constantine de House Orsay, seu novo governador. Eu não sei o tipo de cerimônia que você preparou para o meu avião, mas eu gostaria de desistir. Pelo que eu tô entendendo. Pelo que eu tô entendendo. Pelo que eu tô entendendo. 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 que eu tô entendendo. 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 Ela me pediu. Para dar qualquer assistência que você precisasse. Essa requerência não parece te agradar. Não se torna. Mas não é agradável para um capitão abandonar seu navio. No caso. Aqui eu estou, em seu serviço. Por um tempo. Legal. Vamos adicionar a equipe do Vasco. É isso aí. Bom, guys. Vamos ficando por aqui. Acabamos de chegar, né? Nessa ilha que vai nos desvendar aí. Vai nos mostrar muita treta, vixe. E eu quero a companhia de vocês. Como eu falei, esse meu primeiro gameplay foi bem estranho, caras. Eu não posso ainda dar um voto para o game, tá? Achei, sim, bem travado. Mas eu acho que é questão de prática. O gráfico, ele tá bonito. Mas falta um pouco mais. Enfim. Eu não vou criticar de todo. Porque eu quero jogar. Como eu falei, a história, né? A história que ele está me propondo me agrada. E eu espero trazer mais conteúdo desse game para vocês. mediante o que vocês acharem também, né? Não adianta a gente continuar trazendo algo que vocês não curtam. Então, coloquem aqui no comentário. Deem a opinião de vocês. Se vocês preferem nesse formato de vídeo. Ou se talvez em live, né? Acabe ficando mais interessante. Talvez fique, né? A gente vai interagindo. Vai conversando. Vai jogando. Enfim. Deem a opinião, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Mais uma vez, agradeço a Focus Interactive por ter me enviado o game. E tamo junto. Não se esqueça de seguir o livro nas redes sociais. Principalmente lá no Twitter. Onde eu sou mais ativo. E o link tá na descrição, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau.